Hoje, calma, a Deus, Jesus! Cantou a gente, calma, cheia a Deus! Aleluia! 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 Nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, foi dado início ao projeto Multiletramentos Culturais. Projeto esse que é uma parceria da Secretaria de Educação e a UEMA Campus Bacabal. E tem como objetivo alfabetizar tantos os adultos, jovens e idosos aqui do nosso município. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Música É com muita alegria que a Universidade Estadual do Maranhão, especialmente o curso de pedagogia, se organiza para colaborar com a comunidade bacabalense. E nessa oportunidade, trazendo um curso de formação de alfabetizadores para adultos e idosos. Curso esse que tem a duração de dois anos. E nós vamos desenvolver em parceria com a Secretaria de Educação do município. Esse curso, ele tem uma carga horária de 360 horas. E está sendo oferecido para toda a comunidade bacabal. Quer seja, pessoas que já têm curso de formação pedagógica, quer seja, pessoas que não têm o curso de formação pedagógica, mas que estejam interessados em aprender a alfabetizar adultos e idosos. A gente percebe que há uma lacuna muito grande, tanto no estado do Maranhão, como no Brasil, em uma formação institucional sobre a alfabetização, tanto de crianças quanto de adultos. E é exatamente para suprir essa demanda que a Universidade Estadual do Maranhão se une à Secretaria de Educação para passar por essa experiência. Lembrando que esse projeto é um projeto de extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UEMA e o Programa Institucional Mais Extensão. Esse projeto é idealizado pela Universidade Estadual do Maranhão. Nós estamos aqui, Campos Bacabal, na pessoa da professora Rosângela. Nós estamos aqui para selar essa parceria, parceria da universidade como instituição promotora de conhecimento com a Prefeitura Municipal de Bacabal e a Secretaria Municipal de Educação. Então é um momento de parceria, um momento que a universidade se une com a comunidade, se une com o poder público para promover esses multiletramentos, que é o letramento nos mais diversos aspectos que nós podemos pensar dentro da educação de jovens, adultos e idosos. Então é um momento de celebrar a união e celebrar principalmente as aprendizagens que serão promovidas a partir daqui. Extremamente importante esse momento que nós estamos vivenciando, porque a universidade veio para ajudar, para apoiar a cultura local, a cultura tanto da zona rural quanto da zona urbana e a parceria da instituição municipal é de fundamental importância, onde nós percebemos que realmente o governo municipal está preocupado em tratar dessas questões, porque nós precisamos ter cidadania e os idosos, eles vão ter um momento de excelência através desse projeto da professora Rosângela, que com muito empenho, muita dedicação, traz ações da extensão. É um projeto riquíssimo para enriquecer cada vez mais a educação do nosso município para jovens e adultos. É uma formação que irá acontecer para os formadores da primeira e segunda etapa, que trabalham com alfabetização, eles só vêm a somar para cada vez mais a gente melhorar o aprendizado dos nossos jovens e adultos, que fazem parte da educação do EJA. A gente está sempre em busca, porque a gente sabe que a educação, ela muda o mundo, né? Então somente através da educação que eles poderão ter uma igualdade mais na vida social, poder ler, se desenvolver com alfabetização. É muito importante para a nossa rede municipal de ensino, visto que a UEMA, uma instituição de grande renome, está atuando conosco, no intuito de formar profissionais para atuar na educação de jovens e adultos. Então quando esse projeto veio até a gente, nós nos abraçamos com muito carinho, acolhemos a professora Rosângela juntamente com a professora Linda Horaci, que trouxeram esse projeto para nós, nós estamos hoje aqui no lançamento dele, pensando em colocarmos em prática no ano de 2023. Então a parceria entre rede municipal de ensino, através da Prefeitura de Bacabal, com a UEMA, foi sempre muito eficiente. E aqui está a demonstração disso, né? Estão trazendo um projeto muito importante que vai ser aplicado na nossa rede de ensino. Então só quem tem a ganhar somos nós, enquanto profissionais de educação, os nossos profissionais que estarão melhor qualificados, e os nossos alunos que vão ter aí profissionais de alta qualidade, atuando nas nossas salas de aulas. Secretária, a importância também desse projeto, multiletramentos culturais, é a questão da alfabetização para os idosos aqui do município, coisa essa que nunca teve, mas agora na gestão de Rosilda Alves e prefeita de Vambrandão, os idosos estão tendo essa oportunidade de se alfabetizar aqui em Bacabal. É, é um público que a gente acolhe com muito carinho, sabe da necessidade desse público de ser alfabetizado, e por isso aqui, esse projeto está sendo hoje lançado, para que esse público seja melhor acolhido. A gente sabe que são pessoas que passam o dia trabalhando, passam o dia na labuta, e quando chegam a noite ainda vão para os bancos escolares. Então a gente tem que ter um tratamento diferenciado para esse público. que nós estamos aqui, para que os servidores que atuem nessas salas de aulas possam ter esse tratamento, possam ter uma qualificação melhor, para atuar melhor nas nossas salas de aulas.